Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Dica Teológica da Semana. E hoje eu tenho uma dica imperdível para você que tem coragem de pensar de fato teologia. Para você que não aceita pensar apenas naquela meia dúzia de verdades que nos foram passadas como um pacote fechado, como um produto já determinado, do qual nós temos que aceitar e apenas reproduzi-lo. Você que tem coragem de refletir, de pensar a teologia e de questionar também algumas posições teológicas, porque sabe que só através desse processo de questionamento, aprofundamento, leitura, confirmação, correção, é que a gente de fato aprende e que a gente de fato desenvolve conteúdos a respeito de uma área do conhecimento, seja qual for, no caso específico da teologia. Você com toda certeza já ouviu falar frases do tipo Jesus morreu em nosso lugar, o sangue de Jesus nos salva, né? Jesus teve uma morte expiatória porque nós deveríamos ter morrido e ele assumiu nosso lugar e satisfez a exigência divina e morreu em nosso lugar. Com certeza você já ouviu essas frases e essas frases estão muito entranhadas no modo como as igrejas, de uma maneira em geral, entendem o processo de salvação e entendem a teologia relacionada à pessoa de Jesus e à sua obra salvífica. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que essas frases realmente se sustentam? Será que todos os teólogos, ao longo do tempo, concordam com essas frases? Assista essa dica até o final que eu conto para você. Deixe o seu like nesse vídeo. Seu like é muito importante para que esse vídeo seja conhecido por outras pessoas e possa ajudá-los e ajudá-las também a ter essa dica teológica tão importante e conhecerem mais sobre esse assunto. Aliás, hoje a nossa dica tem a ver com esse assunto de morte expiatória de Jesus. Com o fato de que muitas igrejas afirmam que Jesus morreu em meu lugar, ou seja, como uma morte expiatória e substitutiva que nós teríamos que passar, mas ele passou em nosso lugar. Como também aquela frase de que o sangue de Jesus salva ou tem poder como se apenas o seu sangue fosse um elemento salvífico e não tudo aquilo que diz respeito à sua existência, à sua encarnação e à sua vida aqui conosco. Será que um Deus de amor, como nós afirmamos, seria capaz de exigir a morte no modo mais grotesco, mais sofrido do seu unigênito filho? Será que o Deus de amor a qual nós pregamos e pregamos baseado no que Jesus nos ensinou, ele se sentiria tão ofendido com o pecado do ser humano que ele seria incapaz de ceder à exigência da morte do seu filho para lhe satisfazer a teoria e a teologia da satisfação de Deus ou da ofensa que o pecado teria causado a Deus, ela não esteve presente em toda a história da teologia cristã. Ela foi criada, desenvolvida por Santo Anselmo da Cantuária no século XI, ou seja, na metade da história da teologia cristã e de lá para cá tem causado muitas influências no nosso modo de pensar. Porém, esse vídeo não é para aprofundarmos esse tema. Esse vídeo é para lhe dar uma dica de livro muito interessante sobre o assunto. Porém, se você deseja um vídeo falando especificamente sobre esse assunto, de morte expiatória, de salvação pela morte de Jesus, de Deus ter querido que Jesus morresse na cruz, escreva aqui na descrição desse vídeo as palavras-chave morte expiatória. Escrevendo essas palavras-chave eu vou entender que é um desejo seu ouvir um vídeo nosso, ver um vídeo nosso falando mais aprofundadamente sobre esse assunto tão importante, não só para a teologia no sentido de reflexão, mas para a prática que advém dessa teologia. A dica de livro que eu quero dar para você hoje é de um autor que tem pensado e tem proposto um posicionamento diferente desse que a gente tem acostumado a ouvir, que é o François Varane, nesse livro Esse Deus que dizem amar o sofrimento, da editora Santuário. Vale muito a pena esse livro, vale muito a pena essa obra, vale muito a pena aprofundarmos a nossa leitura sobre esse assunto. E, na verdade, a gente só conhece um assunto quando nós ouvimos aqueles que concordam com a gente, aqueles que concordam entre si e aqueles que discordam de nós e discordam dos argumentos de outros teólogos. E, assim, a gente pode fazer uma reflexão muito mais ampla e poder tirar as nossas conclusões baseado em leitura e não apenas em opinião. Esse livro, François Varane, ele vem nos apresentar o que o sangue, por exemplo, representava nas culturas antigas que influenciaram o Antigo Testamento e perpassaram, em parte, pelo Novo Testamento e pela história da teologia cristã. Ele mostra, também, algumas distorções de pensamento de alguns personagens bíblicos nessa concepção de que Deus amaria o sofrimento ou de que Deus desejaria o sofrimento, principalmente do seu unigênito filho, Jesus de Nazaré. Então, é um contraponto muito interessante que eu recomendo a leitura e que você deve fazer essa leitura porque, com certeza, vai ler e ter conhecimento de coisas que não foram apresentadas a você ainda. E vai conhecer coisas que você ainda não conhecia e vai poder tirar as suas conclusões se vale a pena continuar a leitura nessa linha, se vale a pena mudar de linha para conhecer sobre o tema. Só que, é claro, você deve saber que conhecimento não se faz sem leitura, sem pesquisa, sem, de fato, se debruçar sobre algum assunto, principalmente através daqueles que já têm feito isso com muito mais tempo e experiência do que a gente no processo. É claro que a teologia é uma ciência humana e ciência humana também tem os seus critérios e os seus métodos científicos. E é claro que opinião não é o suficiente para definirmos uma posição favorável ou contrária a qualquer corrente teológica que seja. E, independente de concordar ou discordar de uma corrente teológica, devemos conhecê-la e ampliar o nosso conhecimento e formarmos o nosso conhecimento através de pesquisa, através de metodologia e não apenas baseado em opiniões que muitas vezes são superficiais, rasas e que estão baseadas em elementos que não se sustentam. Então, fica essa imperdível dica dessa semana e, é claro, deixe o seu like aqui nesse canal, compartilhe com os grupos dos quais você faz parte, com as suas redes sociais, que eu tenho certeza que muitas pessoas também gostariam de saber mais a respeito desse tema tão importante. Grande abraço e até a próxima oportunidade.